O flagrante do jornalismo da Record Bahia, que com o nosso helicóptero conseguiu imagens exclusivas do momento em que um passageiro de um avião estava sendo levado por uma ambulância da Infraero para ser atendido em um hospital. O avião da empresa Gol, que saiu de São Paulo com destino a Recife, em Pernambuco, teve que fazer um pouso no aeroporto internacional de Salvador pouco depois do meio-dia. O passageiro do voo 1708, João Feliciano, de 84 anos, que estava com a esposa, passou mal quando a aeronave estava no ar. Ele acabou desmaiando e foi atendido por dois médicos que estavam no avião. Uma ambulância da Infraero já aguardava o idoso na pista. Ele foi levado para o hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas. João Feliciano foi diagnosticado com quedas de pressão e glicemia. Ele passa bem, mas durante toda a tarde ficou em observação no hospital. O avião seguiu a viagem para Recife. E um russo morreu a bordo de um navio que está ancorado na Baía de Todos os Santos. De acordo com o delegado da Polícia Federal, André Rocha Gonçalves, Minain Ravio morreu de causas naturais. Mas um laudo final só pode ser confirmado após uma perícia. O comandante do navio informou que Minain era tripulante e foi visto pela última vez com vida quando foi dormir. O navio tem bandeira das Ilhas Marshall, que fica no norte da Oceania. Agora o futebol. O Bahia treinou hoje no estádio de Pituassu. O técnico Renan Simões fez um coletivo com os jogadores se preparando para o jogo contra o Internacional no próximo domingo. O time tem algumas mudanças para a partida. O lateral esquerda, Avni e o atacante Reinaldo não participaram do coletivo. Júnior e Gabriel treinaram no lugar. O Bahia vai precisar estar mesmo reforçado para o jogo. A defesa perdeu o Tite por questões contratuais, o que preocupa. Os jogadores sabem bem que a partida não vai ser nada fácil. Estive analisando a equipe deles, uma equipe de muito empenho, uma equipe de muita qualidade. Tendo o D'Alessandro, o Tinga. Acho que nós temos que ter muita atenção e muita vontade nesse jogo. Nós temos tudo para fazer um jogo bom e sair com a vitória. Basta ter muita atenção e vontade e nós vamos conseguir. E toda esta preocupação tem uma explicação lógica na história dos confrontos das duas equipes. No campeonato brasileiro, Bahia e Internacional já se enfrentaram 25 vezes. E esse histórico não é nada positivo para o tricolor, que só conseguiu vencer o time gaúcho duas vezes. Jogo muito importante aí. E aí vamos ver o que é que vai dar domingo, com fé em Deus. Se essa vitória sair, vai ser muito bem-vinda. Hoje, alunos especiais de uma escola de Salvador visitaram o treino e demonstraram mais uma vez a paixão da torcida pelo Bahia. E todo este carinho já é um bom motivo para afastar qualquer pessimismo. Tenho certeza que domingo o Pituassu aqui vai estar lotado. Eles vão estar nos apoiando, começo ao fim. Acho que é isso. Acho que ganha confiança. O jogador também ganha essa confiança para fazer um jogo melhor. E nós vamos atrás desse jogo melhor. Ganhamos, vencemos, mas não fizemos uma tão boa partida. E nós queremos unir os dois aí. Um bom jogo com uma boa vitória. E quem analisa as notícias do futebol é o comentarista Silvio Mendes. Silvio, muito boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Boa noite a todos. O técnico René Simões vai ter muitos problemas para esse jogo contra o Inter? Ele está fazendo pegadinha com o torcedor do Esporte Clube Bahia, que a gente conhece o René Simões. Ele já tem na cabeça o time que ele vai botar contra o Internacional. Ele tem uma dúvida no meio de campo, porque Carlos Alberto treinou bem. Depois ele tirou o Carlos Alberto, botou o Dionis para procurar uma opção mais defensiva. Mas eu tenho quase certeza que ele vai sair com um time bastante ofensivo para cima do Internacional. Porque ele sabe que tem que somar pontos, mais e mais pontos dentro de casa. Ele tem um probleminha com o Avni, hoje o lateral esquerdo não treinou no treinamento da manhã. Mas ele adaptou o Marcos naquele setor, botou o Gabriel pelo lado direito. Mas ele tem já o time na cabeça dele. Ele tirou o Fabinho, botou o Marconi. Reinaldo também foi poupado? Reinaldo foi poupado também, mas só com problema de dores musculares, cansaço muscular. Então o jogador Reinaldo ficou de fora do treinamento, sem problema nenhum. Agora a preocupação maior é o gol. Ele vai ter que optar realmente pela escalação do Thiago. O Thiago é rejeitado pela torcida do Bahia, mas a torcida do Bahia tem que compreender que o Marcelo Lomba está machucado, o Jair está machucado, o menino Omar vem de uma recuperação de uma tendinite e seria prematuro colocar esses jogadores em campo. E irresponsável. Você falava de Avni e Reinaldo que não treinaram hoje, do Marcelo Lomba também não treinou, Silvio, como você disse. Mas a princípio esses jogadores não estão vetados, né, para o jogo contra o Internacional. Não, Marcelo Lomba já está vetado. Já está vetado. Marcelo Lomba e o médico do Bahia já adiantaram que não autoriza botar o jogador em campo, porque ele pode sentir durante o jogo. Agora o Avni não. O Avni foi só cansaço muscular, o Avni está com probleminha no adutor. Isso é questão de muito treinamento. Eu tenho esse problema em casa também, que o médico se queixava muito do adutor. Por quê? Por uma questão de treinamento, 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 jogo. Não tem espaço para o jogador descansar nessa tabela miserável que a Confederação Brasileira de Futebol oferece aos clubes. E esse calendário injusto, né, do futebol brasileiro. E é por isso que o jogador sente muito. Então o jogador está com cansaço muscular, poupa. Um poupou hoje o Avni, poupou o Reinaldo, para que esses jogadores estejam 100% no domingo. Mas você falou em time ofensivo. Seria aí uma opção para o meio de campo, Ricardinho e Carlos Alberto? É. Eu faria isso. Sem sombra de dúvidas. Muita gente acha que é suicídio ele jogar com o Fabinho, o Fael, o Carlos Alberto e o Ricardinho. Mas o René é um didático. Ele instrui até o final, você está entendendo? E pode ser que ele pense de outra maneira. Vai colocar o Fabinho, o Fael com o Dionísio e o Ricardinho. Depois ele bota o Carlos Alberto no jogo. Ou ele entra com o Carlos Alberto e vai ver no decorrer da partida o que vai acontecer. Porque ele tem que superar o meio de campo do Internacional. Não tem que ficar esperando o meio de campo do Internacional jogar, que é um meio de campo de boa qualidade. É um meio de campo muito bem apurado. Ele não pode ficar esperando o Guinha Azul, o Alessandro, o Andrezinho, ditar em normas dentro de Pitor Sul. Quem tem que partir para frente, para cima, é o Esporte Clube Bahia. O René Simões é ousado. Eu sei que ele vai sair com o time para cima do Internacional. Se você acha que o René Simões ainda tem dúvida na lateral direita, uma opção é colocar o atacante Gabriel, né? Que já se colocou à disposição, inclusive, para ficar nessa posição. É verdade. Ele fica com essa dúvida porque o Marcos não tem caído no gosto da torcida. E quando ele, Marcos, me parece, quando ele joga em Pituassu, ele sente alguma coisa que ele fica preso. E de repente a torcida começa a pegar no pé do jogador. Então ele tem a opção. Ele treinou hoje o Gabriel. Não sei se porque o Avni não treinou. Ele deslocou o Marcos para o lado esquerdo. Mas o Gabriel treinou muito bem no setor do lado direito. E justifica-se até a preocupação do presidente do Bahia na contratação de mais um lateral. É o que você sempre fala aqui, né, Silvio? Porque o Avni não tem uma sombra. O Dodô ainda é um menino. O Dodô ainda é um jogador imaturo. E ele precisa de um lateral também pelo lado direito. Se o Jean Carlos não se recuperar. Porque o Jean Carlos está já batalhando, batalhando há muito tempo depois da cirurgia para voltar àquela bela forma que o consagrou diante da torcida do Bahia. Não tem sido feliz. Mas quem sabe, no futuro aí, o jogador Jean Carlos possa voltar a dar alegrias vestindo a camisa 2 do Esporte Clube do Bahia. Agora, Silvio, o resultado de ontem, do julgamento, né, do Jobson, já deu um ânimo a mais? Deu uma modificada, né? Deu um alento. Deu uma responsabilidade maior ao Jobson. Para ele entender que o pessoal está de olho nele. No meu entendimento, os homens do tribunal foram até pais do jogador Jobson. Por quê? Porque eles fizeram o seguinte. Se nós punirmos o Jobson agora, que está numa condicional, ele volta para a prisão. O que é a prisão? É aquele julgamento lá do CAIS, da corte arbitral da Suíça. Que ainda vai acontecer em setembro. Que o resultado vai sair em setembro. É, o resultado. O resultado. Aí, se ele é apenado agora, no decorrer da expectativa da divulgação desse resultado, poderia pesar. Os homens do CAIS poderiam pensar da seguinte maneira. Esse cara, esse jogador é indisciplinado mesmo. Nós vamos manter a punição dele de seis meses fora dos campos. Então, o tribunal deu apenas uma advertência. Nem absolveu. Porque se absolvesse, daria uma condição, uma anotação de julgamento. Não. Passou só uma advertência. Menino, vá cuidar de sua vida. Fica tranquilo. Joga sua bola. Porque se você cair e for apenado, o CAIS lá vai apenar você também. Você vai ficar seis meses sem jogar bola. E agora é isso, né, Silvio Jobson? Tem que segurar a onda dele e tentar ser um pouco mais disciplinado, né? É, tem que desenvolver o social. Até porque essa quantidade de cartões só prejudica a equipe inteira, né? E o torcedor fica naquela expectativa de ter ou não ter o Jobson na próxima partida. É, e o Jobson precisa desenvolver o social. Ele precisa pensar mais adiante. Ele precisa pensar, eu sou pai. É, vem um neném mais aí. Eu tenho que me preocupar agora em segurar a família, na sustentabilidade da minha família. E eu tenho que produzir isso dentro de campo. E ele tem que lembrar que após o dia 5 de setembro, ele pode até receber a bela notícia de que a transferência dele para o Real Madrid aconteceu. Agora, Silvio, em relação a essa questão que está acontecendo muito em outros lugares do Brasil, de torcedores estarem perseguindo alguns jogadores, fazendo um diz que Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, vão deixar o Ronaldinho sair para poder não cair na balada e aí atrapalhar o treinamento. Isso está acontecendo também aqui na Bahia? Mas isso acontece em todos os lugares. Mas eu acho que isso é uma, me perdoe o termo telespectador, uma pabaquice. Porque o que tem a ver o jogador que gosta de falar com o jogador desse local? Porque os jogadores estão reclamando muito em relação a isso. Ah, reclamam, reclamam, mas o torcedor não tem o direito, não trabalha, não toma sua cervejinha, não faz sua farra, não sai para a balada. Por que o jogador em dia de folga não pode sair para a balada? Eu não gosto desse tipo de analista. Tem até um serviço de um ligar para o outro para poder denunciar o jogador. É verdade, eu não gosto desse tipo de analista. Eu sou analista da bola rolando lá dentro do campo, quando o treinador escala, que me dá a opção de fazer uma análise em cima da escala dele. A bola rolando, eu estou vendo o jogo, aí eu vou comentar. Eu não sou babá de jogador de futebol. Jogador de futebol, se quiser se cuidar, se cuida. Se não quiser se cuidar, é problema dele. Não é problema meu. É uma questão bem polêmica. É uma questão polêmica. Agora é problema dele. Ele não quer se cuidar, é problema dele. O cara que quer ficar na night, é com ele e a night. Você vai falar agora do Vitória, que enfrenta amanhã o Americana no Barradão. E hoje o dia foi de trabalho duro na Toca do Leão. Muito treino para fazer bonito na partida dentro de casa. O time que vai enfrentar o Americana já está definido. No último treino, o grupo aprimorou principalmente as jogadas ensaiadas. Mesmo jogando em casa, Wagner Benazzi vai apostar no esquema tático com três rolantes e apenas um meia. Esdras, Zé Luiz e Wellington formam o trio defensivo, enquanto Lúcio Flávio arma as jogadas. Um meia a mais, você vai ter, digamos, uma função dividida. Mas eu acredito que, independente de como venha a ser a formação no meio de campo, manter a mesma postura de querer um resultado como foi na partida lá em Paulista contra o Salgueiro. É fundamental que isso aconteça, até para nós mantermos essa confiança que foi readquirida com esse resultado. e principalmente elevar aí a moral do nosso torcedor para que, principalmente quando joga aqui no Barradão, os adversários sintam realmente a força que é da torcida do Vitória. Na zaga, a dupla Léo Fortunato e Gabriel substitui Alisson, que está machucado, e Maurício, suspenso. A má notícia veio do ataque. Neto Baiano foi vetado pelo departamento médico. Fábio Santos está confirmado ao lado de Marquinhos. O Charaz Fernando Nugol e Fernandinho prometem reviver os bons momentos quando atuaram juntos no Criciúma, em 2004. Um goleiro de muito talento, sempre treinando, acaba os treinamentos sempre querendo mais, e é um ótimo profissional. Então, o futebol é assim, não só o futebol, como na vida, se você trabalha, faz as coisas corretas, planta frutos bons, escolhe frutos bons. Então, é isso que está acontecendo. Ele já mostrou aí que é um ótimo goleiro, espero que ele possa continuar nessa boa fase. E espero que ele possa fazer muitas boas defesas assim, né? E como está fazendo muitas boas defesas assim, é senão que, quando o goleiro é melhor em campo, senão que o time não está indo muito bem. Mas a gente, vamos evitar que a bola chegue até ele, mas se chegar, que ele possa fazer as defesas como ele está fazendo de qualidade. Obrigado.